Bom, como eu falei, galera, o Minecraft realmente precisa desse item dentro do jogo Que é uma das maravilhosas, maravilhosas coisas que o Minecraft realmente necessita Que é um avião dentro do Minecraft, tá, galerinha? Que são esses negocinhos aqui bem fofinhos, cara, eu adorei demais Então bora testar ele agora com vocês Bom, e aí, gente? Tudo bem, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui nesse vídeo muito legal Tenho certeza que vocês vão gostar e eu comecei meu vídeo falando o... Não sei o porquê, mas antes de começar o vídeo... Eita, não vou sair daqui Antes de começar o vídeo, galera, eu queria falar pra vocês uma coisa, ó Dentro do Minecraft 1.17, vocês me viram falando sobre esse bug aqui dentro do Minecraft que foi corrigido Por incrível que pareça, nessa versão 1.16.5, ela ainda existe Então, só pra vocês visualizarem, que eu não mostrei naquele vídeo lá Eu acho que vocês ficaram curiosos Esse bug aqui foi corrigido, onde que tem essas plantinhas voadoras dentro do Minecraft Elas foram completamente corrigidas na versão 1.17 Finalmente, porque demorou muito tempo, né? Pelo amor de Deus, né, Minecraft? Mas enfim, galera, hoje a gente vai falar sobre um item que o Minecraft precisa, precisa ter Ah, mas tu que já tem a Elytra Tá bom Ah, tu me pegou Tá bom, não é... Tá bom, não precisa tanto assim, mas seria muito... Cara, seria muito, 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 muito legal, velho Se o Minecraft trouxesse pra gente airplanes, ou seja, aviões dentro do Minecraft Aham, exatamente, aviões dentro do Minecraft, meu brother Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a caminha aqui Sponge, tá? Eu vou abrir a caminha aqui Para um lugarzinho bem da hora aqui, onde que a gente possa, ah... Andar com os nossos aviões dentro do Minecraft, tá? E eu tenho certeza que vai ser bem legal, cara, porque é um mod muito, muito bacana De Minecraft que eu vou apresentar pra vocês agora E eu quero saber de vocês, vocês concordam comigo? Acho que o Minecraft deveria adicionar aviões dentro do Minecraft De uma forma bem inteligente, bem bonitinha e bem divertida Por exemplo, galerinha, eu acho que os aviões dentro do Minecraft Poderiam partir a partir do momento das... Dos barcos do Minecraft Imagina pegar o barco do Minecraft, aumentar ele um pouquinho mais E colocar umas asas do lado dele E um negocinho de... Uma hélice na frente Seria muito interessante, não seria? Foi exatamente que esse mod foi adicionado dentro do Minecraft A gente vai precisar do que? Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês Olha só que bonitinho Temos esse daqui que é o normal, tá? E temos esse daqui que é o largo e tudo mais E cara, o crafting disso daqui é bem legal Primeiro a gente vai precisar desses itens aqui pra fazer a plane workbench Ou seja, a crafting table dos aviõezinhos dentro do Minecraft O que é muito interessante Ah, mas antes de começar o vídeo, cara Se você puder deixar aquele like, tamo junto Também se inscreve aqui no canal que eu passo dois vídeos todos os dias Às 14h15 e às 18h15, galerinha E agora vai sair os vídeos tudo certinho, tá gente? Porque eu consegui me adiantar um dia na frente Uh, finalmente Enfim, bora que bora pro vídeo Porque apareceu ali bem na hora Então vamos lá Seguinte, pra craftar essa workbench A gente vai precisar de todos esses itens dentro do Minecraft, não é? Então vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui, ó Aqui, exatamente E vamos vir aqui, ok? E clicar aqui Ok Ok E agora, galera, o que a gente pega aqui, ó Iron Iron, bonitinho, tá? A gente vai A gente vai Mano do céu, que zanco, velho Não, que chato, velho Eu não gosto desse J aqui Enfim, eu não vou fazer o bloco, vai Eu não vou craftar o negócio Porque eu já tô no criativo, né? Pra quê, né, velho? Em termos aqui A crafting table Plane ork page Mas o que que é isso, estoquezinhos? Eu pensei que eu iria craftar alguma coisa aqui dentro É Exatamente a gente não vai craftar O que que a gente vai precisar? Ele vai literalmente fazer tudo pra gente O que que a gente precisa necessariamente? Fazer a própria layer Ou a hélice dentro do Minecraft E ela é muito simples dentro do Minecraft Pra fazer apenas workbench E ferro dentro do jogo Você vai fazer isso daqui Olha isso aqui da hora E tá pronto Aí o que que acontece? Se você quer fazer um Plane normal É cinco madeirinhas Se você quer fazer um maior É dez madeirinhas Olha que da hora, velho Cara, isso aqui é muito legal, velho Muito legal mesmo Ó, vamos lá Vou fazer o seguinte São cinco madeirinhas, né, velho? Então vou fazer o seguinte Vou literalmente quebrar elas na mão usada aqui, velho Só pra vocês verem como é que vai funcionar a parada, cara E isso daqui é muito, muito legal, velho Ó, vamos pegar aqui Ok Temos aqui, bonitinho Vamos lá Bom, como eu falei, galera O Minecraft realmente precisa desse item dentro do jogo Que é uma das maravilhosas, maravilhosas coisas Que o Minecraft realmente necessita Que é um avião dentro do Minecraft, tá, galerinha? Que são esses negocinhos aqui bem fofinhos, cara Eu adorei demais Então bora testar ele agora com vocês Só que assim, galera Eu fui craftar aqui Não sei se vocês perceberam Mas ele não foi, né, velho? O que aconteceu, meu brother? Eu tava precisando disso aqui Tem um helicóptero, velho Depois a gente vai testar Tá, plane workbench Aí depois tem electric engine Fornece engine Só que não tem Ele não tá craftando pra gente, velho Como é que eu crafto isso daqui, meu brother? Como é que eu faço essa parada, velho? Não tem que ser na workbench Aí ele vem aqui e faz o plane Ué, porque não está funcionando, meu brother E ela Era pra funcionar Bom, eu vou fazer o seguinte Vou colocar mais aqui, então Vou colocar uns 10 Pra ver se vai funcionar Não sei realmente o porquê Não está funcionando, tá, galerinha? Era pra funcionar, cara Vamos lá Vamos colocar aqui, ó 10 Vamos ver se não vai funcionar Ah! Apareceu, pô Apareceu, ó Tá aqui, cadê? Cadê? Tá aqui, ó, velho Agora sim, velho Que da hora E como é que eu crafto isso daqui? Com 7 Então, beleza Então se eu coloco aqui um monte Eu posso pegar Deixa eu fazer o seguinte Barra clear Não, na verdade Deixa eu Meu Deus, eu tô muito louco com esse item aqui, velho É muito legal Deixa eu dar um barra clear, então Barra clear Ok, perfeito E agora o que a gente vai Ai, eu tirei todos os Mano, eu sou Não, mas aí eu Aí eu fui Foi, foi, foi Bem, bem, bem Bem burro, né, galerinha? Então peço desculpa aí Pela minha ignorância Enfim, olha lá Vamos colocar aqui Ó, é aqui o jumentão Pega um desse Pega um desse daqui E pega um desse aqui, velho Que da hora Vamos testar o helicóptero Na moral, um helicóptero, velho Que da hora, cara Ih, vamos lá Ah, como é que eu faço pra Voar? É shift? Como é que eu Como é que Presta espaço To take up E aí, mano Como é que eu faço pra voar? Ah, como é que eu faço pra voar? Vou descobrir aqui, galerinha Já vem Ah, não Eu acho que eu preciso de carvão, velho É, é verdade, mano Eu acho que eu preciso De carvão Vamos ver Vamos colocar aqui E equipei E agora? Não, não funcionou De novo, velho Pera aí, gente Vou testar aqui Galerinha Eu acho que eu já sei O que que faltou Eu esqueci de colocar Esse item Que é o furnace engine Que vai ser o sistema Que vai fazer O superpulsor funcionar Com carvão Eu tenho que apertar F Aí eles vão pra lá Ou eu tenho que apertar E já vai Ah, só pra frente foi, velho Olha isso daqui Que da hora, velho Ah, mano Muito bacana, cara E eu posso aumentar A velocidade dele, cara Oi, eu acho que isso daqui Realmente é uma das coisas Que precisa vir pro Minecraft Cara, isso daqui é muito legal, cara Oi, isso daqui é muito, muito bacana, velho Muito legal, muito legal Vou tirar uma print Isso daqui Eu ia falar Deixa eu ver Com os outros itens Agora dentro do Minecraft Eu vou pegar Esse aqui E o largo Que a gente não tinha pego, né, velho Será que esse daqui Também funciona da mesma forma? Eu tenho que colocar esse item aqui Ah, exatamente Tenho que colocar esse item aqui Em verdade Voar com um helicópterinho, velho Que bonitinho, cara Olha isso daqui Que fofinho, velho É a coisa bonitinha do mundo, cara Olha aqui dentro Ah, que da hora, velho Puts, mano Adorei esse mod, velho Oh Na boa Muito legal, cara Muito legal E se eu não me engano A gente pode colocar uns prepursor Uns negócios de atirar Também dentro do game E tudo mais Eu achei bem legal, cara Bem divertido Esse joguinho Esse joguinho não, né Esse mod aqui Ó, deixa eu vir aqui Colocar essa parada Ver isso aqui O que a gente tá fazendo? Meu Deus do céu A gente tá colocando muita coisa Ah, se eu não me engano A gente pode colocar também Acho que é o Spencer Que ele atira as paradas Então ele ficou muito melhor, velho Olha isso Olha isso Caraca, que da hora, mano Que da hora, velho Eu preciso do que pra atirar? Eu preciso de flecha? Deixa eu ver Deixa eu pegar a flecha aqui Ah, eu não sei como é que eu vou atirar na paradinha Mas, galerinha Ah, eu tenho que estar com a flecha Que mod legal, velho Bom, eu vou deixar o vídeo pra aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um beijão Tchau, tchau Valeu, gente Transcrição e Legendas por Querida Criança